A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tuto, você vai me dar? Tuto, você vai me dar? Quem é isso? Você vai me dar? Você vai me dar? Então a gente vai me dar? Que mày me transforma Adante anda quando pergunto o marco, Que cara também aprende até aquilo que talvez seja Sur a ti, você vai me dar? Você vai me dar? A gente vai fazer você nova, Mas você vai me dar? E aí, o que você quer dizer? 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 O que você quer dizer? E aí, o que você quer dizer? O que você quer dizer? E aí, 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 o que você quer dizer? tempo, ele ficou dep�ado. Mas logo não é o que você nos deu. o pessoal está ouvindo Marvin, fio fica senate, como fio da mão... e muita coisa que eu 물E, eu vou dizer ok, e ir tentando ficar como alguém mais, o melhor que alguém pode ser ser no mundo. Então eu vou dizer que nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos dizer... Essa é a maneira posterior da vida. Quando eu falo sobre isso, eu chamo o Egba Fudji. Então, eu falo sobre os estudantes que eu falo sobre isso e falo sobre isso. Então, eu falo sobre isso. O Egba Fudji? O Egba Fudji. Então, eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Então ele disse que o pai não se retirou, o ministro de agrícola e cooperativa. Ele disse que ele era gratuito e ele tinha tempo, ele tinha muito tempo. Então ele disse que ele estava tentando trabalhar, ele disse que ele estava tentando fazer isso. dia diz, ele diz, para que sintam que não seja o autochimante, ele diz, ok, o que ela consta. E isso afetava a família, mas ok, eu quero dar o que eu tenho para te fazer, para poder concluir. Então, ele faz a minha família para o primeiro monto. Que eu fiz para o Decross Music, aqui, eu vi muito bem, venia evangelista e B. So, Decross Music, o que foi em 2001, na mão na colega oi sacrifizes a body rule so as a informar sacrifice a borrower so and so our next things along google chamatizou introduzir no sacrifizing you know monica de milady baba de milady ogo koa de minola de baba de milady omo kekere ni woma lobe miga baba de milady ogo munico ademi no lady even moco busy experiment can you experiment in a bafo jean semo for the i'm at the first time first timer in the industry so if they must go best experimented so after any one meet the late um your milk mola or meet or true you are one and so you so and it was like me most of us touching multi watch ministration and everything and i i want to believe we only say soundtrack movie and that was um family father is film you know so when it's all so eventually i i got to meet family father so that's how best you shop so where then objecting she soundtrack and anybody show me new powerful code you know this time they power time to most of you code you know time to be sound like look look about that she could at this story i wouldn't tell people anyhow so what can you get the person that is more for most of the industry you say more code you know it's time to look look at that she could at our corn industry buying way back so mark music industry soundtrack and i don't ring by we talk where i'll be the mountain deep emu talk about be which i'm on that song i respect so much and well i won't come to mention we billet billet soundtrack movie soundtrack so i'm sure i encourage you and eventually emma god did it my verse of women to the glory of god billet or on michelle in here timofibere but what to be a wumilu te tiwashi dadi atibati tibere mootishe marun edarico ronfumi okay moosey sacrifice moussa funi okay okay igiarue mofebilipe igiarue ni for the film lenye moosey papa's promise chemo lenye moosey kabi ossi lenka bose moosey finally from lane finally moosey orimi then you're in me moosey adora you type bejade in the last year benny like that orimi record here for me no really orimi masu ma beru ma shojo orimi berani leko didi follow me wakao ori follow me fly ori and see me true orimi orimi baby in debire kimashe orimi benny Então, como você disse, você só pensa que você? Eu. Como eu não falo?" Eu falo, para mim, e eu falo que foi. Eu falo de minha vida. Eu falo de minha vida e meu filho é fórum . Eu falo em casa, sem coisas. Eu falo de minha vida, eu falo que a casa não há todas em casa. E o que Jesus tem, Mas a gente foi feliz para que você tenha um salário para a minha vida. E você já chegou a fazer isso para que você tenha um salário para a minha vida. É que finalmente, eu fui para, a minha vida foi de mais de mais de mais de mais. A gente foi de mais cerca, a gente foi de mais. A gente foi de mais de mais. Muitos familiares são realmente importantes para que o homem a se jovem roubar, que muitas pessoas vão se queixar ou não seriam de criança. Por exemplo, eles vão se学ir, mas eles vão se estudar muito grande. Eles fizeram sozinhos. Eles fizeram isso прекрасmente. Então, eu não vou ter de momentas nos sentidos, mas essa palavra é tão simples. A gente pode ter isso aí, mas eles estão se tornando. Stande de tal pra 느� errada. Imagina isso? Não. Não sentia mais alguma coisa? Como eu torno a essa academia é um caminho. A pessoa se tornou um caminho. Quando você torna o caminho. E você vai ter que ver, você vai ter que ver, se continuar assim, e você vai ter sua família. Com certeza que você vai ter uma família. Não é isso que você tem. Você não pode fazer mal de trás, Como você pode fazer mal de trás? Porque você não tem nada? Nessa! Na verdade... Eu quero falar de mim, porque eu participo do trabalho. Eu estou indo em Nova Ilewe, porque eu não tenho a minha faculdade. Eu vejo que nós somos santos. Nós nos amamos muito a música. Eu sei que ele foi uma pessoa também. E eu sei que ele é um hardeiro. Mas eu estou chamando de vida pra ir para la vida. Porque na minha vida eu não entendo a vida. Nós temos o talento de cantar e atingir. Ele deve continuar com os talentos que Deus lhe deu. Você não pode fazer isso. 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 Cantarela. E agora que eu estou falando, foi a mãe. Fui ao pai. Cٹire foi com menos. O pai. Mã mã bim youréba tesoura. É, é é. Me roleBa-Bére. É. Ña re lorimi, ó mã tei podjão, ó magaô. Gua hálare lorimi, e ima cordu, oh yeye o, biya mi kori je, odi don don kofu mi je, logon jorou, iya akpase fumi yo, ye mama mi yo, mi oli ba bere ye, ye mama mi yo, mi oli ba bere o. é old ai não achou em mim olha sempre então vai mamãe Amém. Reactions. Você tem que dizer que eu morro. Eu venho muito se morrer. Eu já morro. Eu morro. Olha, eu morro que eu morro. Mas eu vou fazer tudo. Mas a gente consegue ficar muito. Especialmente a gente. E as pessoas, como você está falando, make this work. Ou seja, eu tenho que fazer tudo. Mas a gente está alimentando e muito personagens. Você pode fazer isso a gente. Então, é que a gente da vida nós conseguimos fazer o mundo deles. Você ouviu? Você sabe? O que as pessoas estão fazendo, você sabe que não vai fazer isso? O que as pessoas estão fazendo isso? Porque, se você for a mulher, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso? Você entende? Então, em uma forma, ela não faz isso para fazer isso. seria o o o o Mas ao mesmo tempo, Annie falou assim, o meu filho estava fantasia e ficou noturante. Me dava assim. Você recebe o que você consegue fazer aquilo? Às vezes você consegue fazer aquilo. Você consegue fazer aquilo? Você pode fazer isso aqui? É, eu quero fazer isso aqui. Eu sei que eu fico que continuar fazendo isso. Mas nada assim você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer eu porque vai dizer isso. Você consegue fazer isso. Então, o que você vai fazer com a família de Femmifade, eu sei que é Dori Simon, que é de secondary school. Femmifade, eu tenho que ser mais fãs que eu estou. Eu sei que é que é a família. Então, o que você deve fazer com a família de Femmifade, Eu sei que é um família de Femmifade. Eu tenho uma família de Femmifade. o governo do Estado, o que é que é isso? Então, eu sou o que é que eu sou, eu sou o que é que eu sou, eu sou o que é que eu sou, atenção e tudo, você sabe? Então, eu sou, eu sou, alguém que me chamou Douton Taylor, ele é um famoso ele é um grande grande em indústria, ele é meu amigo e meu irmão. Então, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou ei, eu sou, eu sou eu sou, nós trabalhamos da voz fantastic. Eu sou ele é de Então, eu não estou contra AXEM, eu amo AXEM. Eu não estou contra AXEM, eu não estou contra AXEM. Eu não estou contra AXEM, eu não estou contra AXEM. Eu não estou contra AXEM, eu não estou contra AXEM. Eu não estou contra AXEM, eu não estou contra AXEM. alguns dos anos já se reuniu com 16 anos alguns dos anos, eu tenho certeza de que 10 anos eu tenho que fazer isso porque eu fiz isso aqui, eles anos atrás, eu tenho certeza que o que eu não sei é que a gente é uma pessoa que está em torno com levita porque eu não sei, você não sei o que você quer dizer você entende? Eles falam isso aí. Bem, eles começaram a sair daqui. E eles falam que eles acolam assim, eles falam, eles estavam lá. Eles falam isso aqui, eles falaram. Eles falaram que eles ficavam nas plantas, então eles estavam embora. Eles falaram isso e elas falaram, eles ficaram com uns braços. Então eles falaram que eles não são. Eu acredito que você tem que ter isso. Agora você tem que ter tudo. Você tem que ter, porque você tem que ter tudo. Porque você tem que ter muito cuidado. Como você está nos direitos, você não vai trabalhar? Você não vai bater. Você tem que ter dinheiro. Você não vai querer ter e-grossos. Você tem que ter resumido, você vai pensar que você é muito legal. Você tem que ter que ser que você tem muito legal. Você tem a ver pra gente ter que fazer isso. E aí? Bom bom? Evet, bájúmã lê, bájúmã? Quando você Standing está por finaliza, nós testamos Eberê-O Examar. Eheid que diz e comfy para você irá Venter e Fornecedом. E a gente se pensa como esses anciãos senão. Senão os professores são muito velhos, seus filhos em ma23-se e você é certo. Nãoette de não se cocinar. Você não tem nada, não tem nada. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Tchau, tchau. A tua besta é só não bom para mim. O que mais você quer que eu faça? O que mais? Eu quero... Eu não quero que você tenha nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você é muito estúpida. Você me liga. Você não tem nada para mim. Então, eu não posso fazer isso. Eu não tenho nada. Você não tem nada. Não tem nada. O que você quer? Eu quero vencer. Este está no Summon national. Saio de vela e não vai ficar à outra bitch! Tive aqui. Asiduana! É a conversa me Week Fairy n невerro delas. Fic까지 mais bons dos tipos. No Tschá! Ara-Aaahkia! Eu não temos aqui tal como você. A senhora. A senhora. Eu ainda namoro as me 숨éis. Eu não não interesso, eu não sigo. ally senão não está sinto mais... Não, quero ver, tudo é? Vamos fazer o quão eu fazer, você precisa de uma parceria. Como se đầu de você? Quem deve passar? Você conhece a ser uma dor. Ah, tem o que fazer aqui. E se você quiser ficar com alguma coisa. Ah, eu blei... É você quer que eu não me desjeunir para a me desjeunir? Eu não vou deixar de falar um novo, né? Eu estou fazendo isso. Não, não não vá. Um, eu, eu! O que acontece com a Rese? O que acontece com a Rese? Não pode? Foi embora. Isso é durou. E aí, o que é que eu gostei da, a minha roupa, não ia? Quem? Meu pai! O que é aqui? O que é aqui? Nossa! 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 O que é isso? Não. Você está aqui? Eu estou aqui. Você está aqui? Eu já estou aqui! Eu estou aqui! Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui! Você está empr Incorporada? You está aqui emprimente! Você está aqui. Tem emprimente! Aqui vem oachaça daia! Você está traçando ma83 para肉á... O que vem? Araçando né? Eu não dormeارno lá! Você estáabelemmando você. Só após que você está bochando a carne, Porque você está aqui para lher peleáRA! Mas isso ele faz onde você vai. Mas isso é muito importante. E este pra não conseguir isso, este case é a gente quer não conseguir? Mas sempre a gente vai te dar o bacalhante, mas do que você vai ter que fazer. Não é problema. É um processo de aliança, mas você pode aliança. Parece aliança. Eu sou aliança amigo. Você sabe? Sim. Sim. Você sabe como eu morrido? Você não sabe que você estava na terra. Está bem. Se você quiser, eu te ato. Esser bem mais. Você vai ficar bem mais fácil. Você vai ficar com muito. Você vai ficar com gordura? Porque eu sou o que era uma boa família. Você vai ficar com fofinha. Essa é a gente. Você vai ficar com muita coisa. O que você quer que você vai fazer. Você vai ficar com muita coisa. Vamos lá. Você vai ficar com muita coisa em mim. Ok mano. Você vai ficar uma coisa com essa coisa. Eu vou estar com muita coisa para mim. Eu vou passar você. O que é isso? Hum. É cheio. Ele se vai ficar com a boca. Se você quer fazer isso, você quer fazer isso? Se você quer fazer isso. É isso. É isso. Sim, é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Você quer fazer isso? Sim. Sim, se você pode fazer isso mesmo. Está de ser rico eu ainda. É que seleyem mal. Sim? A gente que precisa vir something, mesmo que você não circste. Eu já conheço isso. E assim fala que tente de novo ficar com? Não. Sim. Estos son brigadeiros é Beast? Não talvez tenha cuidado com ela mesmo assim, porque não também há pressão e me perguntar conosco, com isso aqui. Eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que fazer isso! Eu mesmo! Agora, você precisa tomar sua żelha minha aliança, Isso? E ainda ela faz o Will, e a gente está dentro do meu pai e ele fala assim que eu vou conviver. Mas eu vou eu? Eu vou me dizer assim que o meu pai, e eu vou falar! Eu quero ver que ele disse que eu não sei! não é que ele está aqui ele não se conhece aqui ele falando que ele não terá eberê terry hoje aqui yeah Tiroba a ser ovelha para o costinho quilo como se ovelha Mas agora você pode fazer isso? Só você não tem que saber. 2009 para mim. Ou ele também serve. Eu não tem que saber. Foi uma vez que você pode dizer isso, você pode contar isso. Ok. Isso a superar uma festa, você pode falar isso예요. Mas frase agora, esta emesykínea. Isso é verdade. Não, 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 não. Bom dia, esperança Por favor, para comer Mas sei que você pode também Você depender seu caminho Por favor conseguiu vencer Você tem que aprender Comoemployar Depois momento Você vai contratando Quando alguémھaron Se perguntar Você vai estar Você quiser A montaure que a fechou a dar a waleco, e a lori, kori, a unha ashegbi a balaikale. Ba a checai, bada bi. A unha conti moun levo. Beni. Se a unha batu bonjou mi. Beni. Se a unha batu bonjou mi. Beni. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti